Será que hoje vai dar bom o liguezinho? Hoje eu tô na paz, galera. Nada me abalará. Limpo? Que limpo. Fortaleci a firma. Deu sem jogar de chaco? Um pouquinho. Fortaleci a firma. Do nada, doggy. Cara, eu dei a skill. Mano, o cara voltou pra se matar, tio. Crack. Isso não foi legal, não. Barreirinha roubado. Mas ele perdeu o wave. Esse é o teu irmão, tá doente. Ah, um pouco, mano. Um pouco. Ah, o cara voltou. Um pouco. O cara morreu, tio. Ih, caralho. Comprei o item errado, mano. Era pra ser coletora. Secolei. O cara morreu, não foi eliminado. Ah, spray. Inclusive. Ah, God. Ah, God. Ah, God. Ah. 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 bom trabalho nessa rexai aqui ela eu tive que meter o pé eu perdi o drake porque não tinha ninguém pra me ajudar e porque eu resolvi pegar os campos em vez de dar B os campos em vez de fazer o drake insta tá 4v4 aqui manda aqui sou eu porra mano você não tá vendo a play mano mano o xal tá ali do lado mas não tá tá ligado Jesus Cristo mano é o famoso tô mas não tô cara ele ficou parado aqui meia hora tá ligado só olhando mano ah você vai eu não vou ah você foi peraí deixa eu ir então tipo mano what the fuck bro outro morreu o bot os caras vão morrer top sei lá tio eu não entendo mano quando é pra ir não vai quando não é pra ir e vai sem pensar duas vezes mano tipo mano tá ligado ué tinha um ward ali mano esse jogo aqui ainda dá pra perder legal mano chega a aparecer até perseguição mano tem uns caras que caem no meu time parece pão mano cai contra o cara virou um deus né mano ah véi brincou pra caralho tio bom o drake tá vivo mano ó o drake tá vivo aqui ó não vai pegar ah deixa pros caras então pô o cara pegou 3 minion lá em vez de drake mano ah eu não vou nem começar a reclamar que hoje eu não quero ficar nervoso não mano ah mano agora o pai tá 1 cara no jogo desse os caras tem 3 dragão é uma vergonha tio lamentável tio pimp já que você joga há muito tempo de chaco quando você joga com outros bonecos você também tenta bater nas costas dele não né pô o que que tem a ver mano quando eu dou deafem os caras veem meu chat eita boa cara eu acho que faltam mais itens no lol mano que da letalidade cara o baron tirou minha banshee mano que abalo os caras não deu FF desmitei um aliado foi eliminado ah não deu tempo de assassinar o jogador de Rekisai Tchau. Tchau.